Já começamos, tá? Já tá? Já tá rolando. Gritzi. Gritzi já tá rolando aqui. E vocês vão ter a oportunidade de ver o Cedric comendo pizza aqui ao vivo. Hoje é o primeiro Gritzi com o Suíço. É, com o Suíço mesmo. Então acho que é muito legítimo. Mas você cresceu aqui, Cedric, e toda a sua trajetória daqui da Suíça? É, olha, não, toda não, mas eu nasci aqui, cresci aqui. Minha mãe é francesa, meu pai é austríaco. E quando a gente era criança, minha irmã e eu, a gente nunca sabia quanto tempo ia ficar. Meu pai era diplomático, sabia, vou ficar mais dois anos, depois mais dois anos, sempre prolongava. E então, como que, pra mim sempre foi claro, Suíça vai ser por um tempo, depois vamos ver, né? Aí terminei a escola, o equivalente do Enem, o Matura chama aqui, maturidade. Aí foi, tá bom, eu já vi a Suíça, vou embora, tá? Aí fiquei fora 13, 14 anos e depois voltei. Por acaso, na realidade, não foi uma intenção, assim, que era voltar pra Suíça. Meus pais já não moravam aqui, minha irmã também tinha ido embora. Mas se deu, assim, e quando eu voltei, eu realizei, na realidade, de uma forma estranha, isso é minha casa. Eu não sou o típico suíço, porque tenho influências do mundo inteiro, né? Sou casado com brasileira, morei na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina. Mas mesmo assim, pensei, bom, aqui na Suíça, onde eu me sinto, assim, ok, isso pode ser casa. Então, nesse sentido, sou daqui, mas não sou. O Cedric, mas você também morou no Brasil há algum tempo? Não, nunca. Nunca? Isso era uma coisa que eu tinha dúvida de perguntar, desde que a gente se conheceu. E vou dizer por quê. O teu sotaque é muito paulista. De onde é que vem essa influência desse sotaque paulista que o cara parece um cara do que... Nossa, em São Paulo. De onde é que vem isso aí? Olha, Fernanda, né? Minha esposa. Ela é paulista. Ah, ela é paulista. Eu achei que ela era mineira. Ela morou, na realidade, nasceu em São Paulo, morou em BH, então tem um pouco dos dois mundos, né? Mas eu faço bastante... Bom, cada vez que a gente vai para o Brasil, sempre fica em São Paulo há bastante tempo. Então, deve ser isso a influência mesmo. Entendi. Entendi. E como é que você vê aí, aproveita que a Fê não está aqui, né? Como é que você vê aí a diferença de você construir uma família com a brasileira em relação ao que você imagina como seria construir uma família com uma europeia, por exemplo, né? Quais são as principais diferenças que você vê dos seus amigos ou de pessoas que você conhece e tem uma proximidade em relação ao que o Brasil oferece ou influencia ali na pessoa e que vai se refletir ali no casamento? Obviamente, tem diferenças culturais, né? Eu acho que ninguém pode falar que não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com todas as pessoas, né? Você começa com uma capa cultural, né? Isso é uma certa máscara ou, não sei como, um desfrase. Mas, debaixo de tudo isso, todo mundo é igual, né? Todo mundo quer as mesmas coisas, quer amor, quer segurança, quer uma vida boa, relacionamentos bons com as pessoas ao redor. Isso não muda, mas é claro que a cultura sempre, de vez em quando, volta e dá uma misturada em tudo isso, né? Mexe um pouco, né? Agora, eu nunca tentei construir uma família com outra pessoa. Então, eu não posso te dizer, não, como a minha outra esposa era assim o assar. Mas, é claro que o Brasil é particular, né? O jeito dos brasileiros é diferente. Eu acho que, comparado com a Suíça, talvez a família tenha uma importância diferente. Eu não quero dizer mais ou menos, é diferente. O relacionamento com, por exemplo, com os sogros é diferente. Talvez no Brasil, que seria aqui na Suíça. Conta mais. Isso é um bom tema, é um bom tema, né? Eu nunca tive sogros suíços. Mas, assim, dela com seus pais e você com os pais dela. Eu diria que, eu não sei se é uma coisa suíça ou europeia, porque meus pais nem são suíços. Então, eu não posso falar por eles. Eu acho que, na Suíça e talvez, digamos, na parte mais alemã da Europa, você vê um respeito muito grande pela esfera privada. E, às vezes, isso pode ser interpretado também como frieza, entendeu? É um certo, aquele gelo que as pessoas sentem. Você não tem imediatamente o abraço, talvez, da família, do mesmo jeito que você sente, talvez, no Brasil. No Brasil, você chega e tem um acolhimento, um calor humano que é um pouco diferente. Mas, às vezes, é isso que eu estou dizendo. É a cultura que é diferente, mas, no final, as pessoas são iguais. Não é que os sogros não querem o relacionamento, mas é um processo de construir esse relacionamento que é um pouco diferente, talvez. Eu acho isso muito rico também das andanças. Eu morei no Brasil, claro, muitos anos. Depois dos Estados Unidos, agora a Suíça. E, em cada um desses lugares, as pessoas... Eu acho isso também, né? Eu acho que as pessoas querem fazer quem está vindo se sentir bem-vindo. E querem saber sobre você e te permitir se adaptar e se conectar com você. Mas os jeitos são muito diferentes, né? Aqui, aliás, até você conseguir ler os códigos, né? Acho que tem muito... Esse é o desafio das várias mudanças. Eu, aqui, quando cheguei, sempre achei as pessoas muito diretas, assim, né? Elas falam mesmo o que elas pensam. E, no começo, eu ficava meio chocado, assim, né? Se alguém não gostava de alguma coisa, pega e fala na sua cara. Ou você acha que está fazendo alguma coisa errada, vai lá e reclama. E, no começo, eu ficava, nossa, chocante. Porque, no Brasil, as pessoas são muito... Assim, por um lado, muito despojadas e tal. Mas, se for para reclamar, então, não. O brasileiro é muito bonzinho. Não quer dizer aquilo. Mas, no final das contas, o suíço, eu acho que, se falar, está sendo sincero. E isso permite ter debates muito mais abertos e discordar respeitosamente e evoluir nas ideias. Enquanto, em alguns lugares, às vezes, no Brasil e nos Estados Unidos, fica muito velado para ser mais respeitoso e tal e não discordar de você abertamente. Muitas vezes, eu vou discordar de você pelas costas. E, aí, às vezes, isso vai gerando coisas ruins, tipo polarização e falta de convergência. Enquanto, aqui, eu acho que é muito aberto. Não sei. Esses códigos culturais vão tendo desdobramento. Acho que a gente falou isso em um episódio passado. E quem vê, pensa que a gente tem vários episódios, né? Mas, acho que a gente falou isso sobre as regras não escritas, né? De diversas situações. Acho que essa regra da convivência, quando você adentra uma cultura, até você vai tateando ali, porque não tem um manual de instruções para você ver, ah, eu tenho que interagir desse jeito ou daquele jeito, né? E, assim, é muito tênue a linha de você ultrapassar algum limite, porque também pode dar uma coisa errada e você acaba sendo o outside daquela história. As pessoas podem não te aceitar num grupo. Isso acaba sendo um começo muito ruim, né? De você adentrar num novo grupo social, numa nova vida ali. É complexo, não é tão simples, não, achar que porque a gente é brasileiro, porque o europeu que está no Brasil vai ser automaticamente aceito, né? Existe ali um período delicado para você tatear até entender, né? Como é que funciona ali a mecânica da relação, né? Você sentiu isso nas mudanças? Ou você achou que a Fê sentiu quando ela veio para cá? Ah, acho que ela sentiu mesmo a diferença, assim, cultural, né? É lógico. Eu acho que também porque não é só diferença cultural. Acho que você se move num ambiente diferente. Então, no Brasil, tem muito menos segurança com a vida de alguma forma, entendeu? Aqui na Suíça, isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista, mas as coisas são... Digamos, tem uma certa previsibilidade na vida, entendeu? Se você perder seu emprego, não é o fim do mundo. E então, obviamente, a maneira de se relacionar com certas coisas é muito diferente na Suíça do que no Brasil. E ela sentiu as diferenças, normal, né? Mas do mesmo jeito que quando eu vou para o Brasil, eu sinto algumas coisas bem diferentes. E eu acho que não tem necessariamente se é ruim ou bom, é só diferente. Sim. Agora, sim, é claro, tem diferença. Ninguém pode negar, né? Vocês viram aqui, né? Não sei, depois de um tempo, talvez você não percebe mais tanto, mas no começo deve ser um choque, imagina. Mas o que é que você mais gosta do Brasil, assim? Do Brasil? Muitas coisas, né? Conta-me uma coisa que você, quando você se deu conta de estar no Brasil e pensou que aquilo ali era o que você adorava, sei lá, uma coisa desse tipo, assim. Tipo, puta, adoro o Brasil por causa disso, sabe? Não, com certeza, o que eu adoro é justamente isso, que você chega e todo mundo é muito acolhedor, entendeu? Você se sente à vontade diretamente. Mas pode ser também um pouco chocante até, né? Porque, ó, eu sou muito assim, eu acho que eu sou mais uma pessoa mais calurosa, mais acessível, talvez. Mas se você não é acostumado, de repente alguém te abraça, alguém que você não conhece, entendeu? Ou pra dar um exemplo, que eu escutei de algumas pessoas que viajaram no Brasil grávidas, né? Umas mulheres grávidas, que de repente alguém vem tocar sua barriga e tudo isso, eu acho que não aconteceria aqui, né? Agora, mas é lindo, entendeu? É lindo. Então, bom, e depois tem outras coisas, né? Comida, música, obviamente o Brasil é um país maravilhoso, acho que não tem dúvida. Mas é como qualquer lugar, também a Suíça tem as coisas melhores e, bom, e as ruins, né? E quando é que, assim, pra quem tá nos vendo e ouvindo saber um pouco mais de você também, conta um pouco do seu trabalho, mas também de onde veio esse gosto, de onde você descobriu que você queria trabalhar com investimento de impacto em particular? É, então, eu trabalho num fundo de investimento de risco, né? De venture capital, como chama. Eu acho que não tem uma palavra em português pra traduzir, não tem? Ah, venture capital, acho que a gente usa lá também. É, eu uso lá também, mas só um parêntese, né? Fala muito do capital de risco, mas eu acho que é até meio irresponsável falar que, pelo menos, a maioria dos venture capital do Brasil se chamarem de capital de risco, né? Porque no final do dia os caras não querem risco, né? Eles não querem risco. É, tem isso, né? Você quer minimizar o risco no final, né? Se não, seria bem diferente o negócio. Então, é isso, e a empresa onde eu trabalho, que chama Emerald Technology Ventures, vem, na realidade, de um passado de sustentabilidade. Nos anos 90, se formou aqui na Suíça um grupo de gestão de fundos que chamava Sustainable Asset Management, ou seja, gestão de ativos sustentáveis, né? E acho que deve ter sido uma das primeiras empresas de gestão de ativos, assim, de patrimônio, com foco, especialmente, em sustentabilidade. Já nos anos 90 que a palavra sustentabilidade começou a ser conhecida. Acho que, realmente, talvez antes as pessoas não usavam tanto, assim, e eles criaram um grupo para capital de risco, ou venture capital, em 2000. E, então, tem esse passado um pouco, assim, de sustentabilidade que ficou mesmo depois da empresa ser separada em duas partes. Em 2007, a Sustainable Asset Management, a SAM, como chamava, foi vendida. E os sócios da Emerald decidiram que era melhor se separar e fazer um buy-out, né? Então, é, há 13 anos que a empresa é independente e investe em temas como energia, água, materiais novos, software também. E é bem interessante. Acho que, nos últimos cinco anos que eu estou aí, eu vi uma quantidade de tecnologias, assim, revolucionárias, impressionante. E isso que eu adoro no meu trabalho, de poder ver o que vai acontecer daqui a cinco ou dez anos. Tem essa visão, assim, ó, no futuro vai ser assim, ou esperamos que seja assim. Isso é bem legal. E tem umas tecnologias, umas empresas que querem mesmo mudar o mundo, fazer o mundo melhor, né? Isso é bem legal, é bem legal. E, obviamente, o, digamos, o, para ser empreendedor, você tem que ser uma pessoa otimista, né? Já, do começo. E isso é bem legal também, trabalhar com pessoas que veem o mundo de maneira positiva, que veem as possibilidades e não tanto os problemas. Claro, tem problemas para resolver, mas que veem o copo meio cheio e não meio vazio, né? Acho que isso é bem legal, é isso que eu gosto do meu trabalho. Sim, sim. Você tocou aí num ponto super sensível com essa história do impacto social, né? Do empreendedor querer mudar o mundo, né? Isso é uma conversa que, bom, tem aceleradoras espalhadas no mundo só para isso. E, às vezes, eu acho que empreendedor, eles se confundem um pouco nessa história, né? Porque eu já fui para, eu já participei de alguns painéis e o cara falava, não, minha empresa, ela promove impacto social e, assim, eu não me importo quanto é que eu vou ganhar ou quanto minha empresa vai faturar. O que importa é que eu estou mudando o mundo. E, na prática, não é assim. Na prática, inclusive, eu acho que isso acabou criando um estigma nesse universo de startups muito ruim, né? Porque, às vezes, dá vergonha de você falar para o seu empreendedor ou ter uma startup porque as pessoas já trazem aquele estereótipo do cara que ou vislumbra muito o mundo que não existe, né? Uma cidade dos anjos, assim, onde o cara não tem compromisso de pagar funcionário, pagar imposto ou ter o compromisso de gerar receita para manter a empresa de pé. E é muito ruim quando a gente vê, né, esse tipo de discurso. E é importante, pela minha percepção, acho que isso acontece, é muito recorrente. Os empreendedores estão começando. Porque quando o cara vem ali, recebe ali a sua primeira reclamação de um funcionário porque atrasou o salário ou para negociar ali uma saída ou uma demissão, o cara vê que a realidade é um pouco mais distinta do que apenas um discurso falando de ah, vamos impactar o mundo, vamos mudar o mundo, né? Mas acho que também tem esse discurso ou essa percepção, não só no empreendedor que está começando, né? E ainda não viu que se não ganhar, se não fizer ou achar um modelo de negócio não vai parar de pé. Mas também no ecossistema como um todo, né? Muitas vezes diz assim, ah, para você poder impactar o mundo, você tem que abrir a mão um pouco de retorno financeiro. Acho que tem essa ideia bem consolidada. E essa ideia vem, eu costumo falar isso no meu curso lá de empreendedorismo social, ela vem de uma lógica econômica que eu acho que é um pouco falha, que é uma lógica de ausência de barreiras à entrada. Então, se todo mundo pudesse se alocar na ocupação que quisesse, não tivesse nenhuma barreira, de fato, se tivesse uma ocupação que tivesse tanto o retorno financeiro quanto o impacto, ia todo mundo para lá, ia derrubar o retorno. Porque ia ter acesso de oferta de trabalho, de oferta de empreendedores para ocupar aquele setor. E aí aquelas outras iam se equilibrar e em equilíbrio, todo mundo, não podia ter um setor que entregue as duas coisas mais do que as outras. Mas a verdade é que o mundo está cheio de barreiras à entrada. E, na verdade, as perguntas que a gente mais faz para startups são essas. Qual que é o seu diferencial competitivo? Como é que você vai entrar ali e as outras não vão entrar? Mas, assim, dito isso, como é, assim, na vivência, óbvio que eu sei que as empresas que vocês olham têm que dar retorno de mercado. Mas vocês recebem muito o pitch de gente que quer mudar o mundo, mas não tem um modelo de negócio? Como é que é? Olha, na realidade, acho que não, viu? É porque... Eu acho que eu concordo com você. Acho que tem duas coisas, né? Tem filantropia, mas tem o outro lado, que é, se você quer ajudar as pessoas, você também pode fazer isso ganhando dinheiro. Acho que não tem problema em ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Um médico também ganha salário, um terapeuta ganha salário. Acho que isso não está errado fundamentalmente. Uma coisa não tem que ir com a outra, necessariamente. No nosso caso, não. Talvez seja simplesmente porque a gente fala claramente, olha, você precisa de um modelo de negócios. Mas, para falar a verdade, a minha opinião é que precisa de filantropia, sim, mas também precisa de empresas que podem mudar o mundo, fazer alguma coisa bem, ganhando dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro move o mundo. Entendeu? E se você tem uma coisa que pode ganhar dinheiro, vai atrair mudança. Vai atrair mudança. E, sabe, vamos tomar um exemplo bem fácil, né? Energia solar. Perfeito, né? Energia vem do sol. É o que mais natural que tem. É totalmente renovável. Mas, se não tem como ganhar dinheiro com isso, não vai funcionar nunca. E não está errado ganhar dinheiro fazendo uma coisa que faz bem ao planeta, faz bem à sociedade. Mas, também, tudo bem fazer... Tem umas coisas que têm que ser filantrópicas mesmo, porque, talvez, não tem modelo de negócio atrás disso. Assim de simples. Mas, é, a filantropia também tem seus limites. E, para mim, não é um ou outro. Tem que saber para que tipo de mudança você precisa que tipo de modelo. Agora, filantropia, geralmente, eu diria que a escalabilidade é um pouco menor. Então, talvez, para realmente ter um impacto de longo prazo, tenha que ser possível ganhar dinheiro com isso. Sérgio, que você, como uma pessoa que trabalha no mercado de venture capital, deve ver dezenas, centenas de pitches por mês. Pelo menos quando vocês estão em fase de captação ou de análise de alguma nova empresa. Tem alguma... Não precisa falar o nome da empresa, mas se você puder falar do que a empresa fazia. Se tem alguma que você viu, que você falou, pô, essa aqui tem um puta potencial, mas que, por uma deficiência do empreendedor em saber colocar aquela história, ela acabou não indo para frente, ou não recebeu investimento, ou chegou a fechar. Tem alguma... Você reconhece isso? Por que eu estou perguntando isso, só para complementar? Porque, muitas vezes, o empreendedor, ele não tem o background de empreender, de gerir um negócio. Tem muita gente como eu. Eu fundei um startup, mas eu nunca fiz nenhum curso na área de negócios. E eu senti essa dor. Eu senti muito essa dor na prática ali da gestão. Tem alguma empresa que você avaliou assim, um negócio que você dispôs, isso aqui é especial, mas que, por essa deficiência do empreendedor, isso não conseguiu avançar? Claro. Existe muito isso. Porque, no final das contas, uma startup precisa de dinheiro, investimento. E uma startup não necessariamente precisa ser sempre, você pensa, uma empresa de tecnologia. Qualquer pessoa que quer montar um negócio é uma startup, na realidade. Você quer montar um restaurante, precisa de dinheiro. você quer montar qualquer coisa para vender ou produzir, você precisa de algum investimento. Agora, quando você vai procurar investimento, se você não tem a capacidade financeira sua própria, você tem que vender. Tem que vender a ideia. E talvez você tenha uma ideia muito boa, mas, pelo jeito de vender, não funciona. Não funciona. E talvez você tenha visto isso para dar uma analogia, um restaurante, por que tem um restaurante que é vazio e outro que está cheio? Às vezes, nem porque a comida é melhor naquele que está cheio. Pode ser simplesmente porque aquele que está vazio não consegue vender o peixe, literalmente. Então, tem muito disso. ao revés também, acho que tem muita startup que vende nada, mas é muito bom de vender e consegue muito investimento. Mas o modelo de negócios é duvidoso. Agora, tem muitos que eu estou pensando assim, sabe, que estão resquentando o modelo de negócio que já existia, mas dão um ar de startup, tecnologia e tudo, e aí vem o dinheiro dos investidores, mas no final das contas, você olha o negócio em si e fala, ok, mas isso, qual a novidade aqui? Qual a diferença que isso faz? E às vezes, só marketing mesmo. Eu até, isso me lembrou, quando você veio falar, uma vez por ano, o Certo vem contar para os alunos desse meu curso, falar um pouco de, em geral, da meta de desenvolvimento sustentável 12, que é consumo e produção responsáveis. E aí, um dos anos era sobre redução de consumo de plástico, e aí uma das coisas que eu achei mais interessantes daquela conversa é que não é óbvio que simplesmente reduzir plástico vai fazer que as pessoas consumam menos plástico que vai realmente ser bom para o meio ambiente, porque tem toda uma cadeia de como o plástico é ou reaproveitado ou termina no lixão ou vai ser queimado, e aí eu fiquei pensando, eu tenho certeza que os alunos ali, todos com ótimas ideias e intenções de mudar o mundo, a maioria se surpreendeu com o que ouviu ali, e eu fico imaginando até que ponto, mesmo quem já empacotou isso como uma ideia de startup e tal, já não chega também no meio do caminho e percebe, putz, eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa para o mundo e na verdade não estava. Não sei se você se depara muito com isso. É, tem, acho que um dos exemplos que eu usei, né, era a pergunta por que que os pepinos tem plástico, estão envolvidos de plástico. E eu deixei essa, acho que fiz a pergunta no começo e dei a resposta no final. Agora eu não vou fazer todo mundo esperar agora, mas a resposta é por quê? Porque o pepino perde muita água muito rápido, 3% por dia. Agora, se você coloca plástico em volta, você consegue diminuir isso por um fator de não sei quanto é, mas faz muita diferença. O que que é dizer isso? Se você compra um pepino sem plástico, aos quatro dias você pode jogar ele fora. Com o pepino dá para guardar ele muito mais tempo. então isso reduz a geração de lixo realmente, que também tem um custo ambiental, porque você tem que produzir o pepino, tem que transportar o pepino. Então, as coisas nem sempre são óbvias. E é verdade, acho que muitas vezes quando se dá esse exemplo as pessoas ficam não tinha pensado, entendeu? e às vezes as soluções não são óbvias, não são assim, isso faz total sentido. Às vezes você tem que achar uma solução por outro caminho ou você encontra uma coisa inesperada, você não sabia. De fato, acho que tem muitas revoluções no mundo técnicas que foram por acaso, de alguma forma, e pode ser no sentido bom ou no sentido ruim. acho que um dos exemplos que muitas pessoas sempre dão é a penicilina. Foi um acidente, foi um acidente no laboratório. Estavam procurando outra coisa, o resultado foi penicilina, porque alguém deixou o fungo aí crescer e se deu conta que matava as bactérias. Mas, ao mesmo tempo, tem outros exemplos, o carro elétrico, que obviamente todo mundo fala de carro elétrico agora. O carro elétrico existiu antes do carro com o motor a combustão. Nunca funcionou. Então, acho que estou indo um pouco numa tangente aqui, mas, sim, às vezes, as respostas não são lineares. Tem um caminho para buscar. e eu acho que é a mesma coisa com tudo que tem a ver com mudança. Tem que testar, ver se não funciona, tentar outra coisa. Acho que isso, no final das contas, é o mais importante. É. Não, eu acho, pegando o gancho que você falou de ter que testar as coisas e as mudanças, é interessante observar como, muitas vezes, no mundo das startups ou de empreender de fato, é necessário a gente beber um pouco do método científico no sentido de experimentar coisas e ter essa tentativa e erro. Mas, por outro lado, quando você está em um ambiente científico, você tem um tempo que no mercado esse tempo não existe. A gente consegue ter uma flexibilidade muito grande quando está ali no centro de pesquisa, testando alguma coisa, validando e, enfim, fazendo ali o método para ver se a gente consegue ter o desfecho que a gente espera. E nos negócios, no startup, você não tem todo esse tempo, porque você está ali tendo um custo base diária. E aí, para complicar mais ainda essa relação, você olha as tendências dos science-based business, que são aqueles negócios que têm ali um componente de science ou de hard science, muitas vezes, mas ainda são negócios. Como é que você vê essa grande confusão da tolerância muitas vezes que o empreendedor ou que o investidor precisa ter para poder trazer um pouquinho essa paciência do teste, da experimentação, mas ao mesmo tempo sem perder o timing do negócio em relação ao seu crescimento. E o... Sem problema, ele está aqui degustando uma pizza que o Gui trouxe ali do norte de Enga. diretamente da estação de treino. Ah, é claro, sabe, você tem pressão porque tem pessoas que dependem, que dependem, assim, da velocidade, né, os investidores, os funcionários, não sei o que. Isso é difícil mesmo, é difícil. Mas depende muito do modelo de negócio. Tem modelo de negócio que te permite testar muitas coisas muito rápido, né, aquele A-B testing, aquele pivoting que você fala muito na língua de startup, mas em outros casos não dá, quando é uma coisa muito, assim, de ciência fundamental que acontece muito, né, pode ser um pesquisador que fala, não, eu tenho uma ideia, vai revolucionar o mundo, eu vou levar para fora para fazer um negócio. Tem muito spin-off, assim, de universidade, por exemplo, né, que alguma tecnologia sai da universidade para procurar investidores e aí começa a trabalhar isso. Mas a verdade é que essas startups, às vezes, levam 20 anos para chegar no resultado, né, aí tem que achar capital paciente. E tem que, obviamente, isso só funciona quando o potencial, o impacto é muito grande, né, porque, é porque, obviamente, você tem que esperar 10 anos para ter um retorno e o retorno tem que ser grande, senão vai ser difícil achar investidores. isso. Mas, é claro, tem coisas que levam muito, muito tempo. Eu vou te dar um exemplo, a gente investiu numa empresa israelense ano passado, que chama Future Meat Technologies. O que eles fazem? Eles fazem carne de laboratório. Então, é um processo um pouco, não muito dissimilar do processo de fazer cerveja, né, você tem um tanque com um líquido com nutrientes, que no caso de cerveja seria o açúcar que vem do malte, né, e aí você cresce umas células dentro desse líquido, se multiplicam e depois você tem umas células de animais, né, e acho uma coisa fantástica. Eu realmente fiquei fascinado com a ideia, né, que você poderia fazer a produção de carne fora do animal para ser melhor para o meio ambiente, melhor eticamente também, mas é um processo de anos e anos e anos e anos, né, então, você não vai ver isso no seu prato ano que vem, mas talvez daqui a três, quatro anos já sim, mas o trabalho nessas coisas já começou há uns dez anos atrás. E uma dúvida nesse caso, por exemplo, vocês que acharam esses caras ou eles que foram atrás de vocês? É um pouco os dois, né, porque, obviamente, quando você está no mercado caçando ideias e tecnologias e empreendedores, eles também vêm te procurar. Nesse caso específico, foi um encontro fortuito, digamos, que eles estavam procurando e aí eles chegaram na gente, mas a gente também estava procurando, então, deu que a gente se interessou e foi um match. Eu fico impressionado, assim, a impressão que eu tenho tendo tentado levantar dinheiro no Brasil e na Suíça é que aqui os fundos, quem trabalha nos fundos é muito mais educado, vamos dizer, e tem muito mais visão do que está buscando, em vez de ser só reativo. No Brasil, eu sinto que, em geral, fala assim, quem se interessar venha. E aí vai vir um recorte que vai se identificar com aquela tese. Mas, às vezes, não é óbvio como as coisas se encaixam. Por exemplo, um amigo de um fundo americano veio aqui uma vez e me encontrou, e eu falei, você veio aqui fazer o quê? Ele falou, eu vim, me reuni com uma empresa de parafuso. Falei, parafuso? Mas isso não era um fundo verde? Ele falou, é, porque motor elétrico tem muitas coisas mais eficientes que o motor normal, mas ele precisa de 120 vezes mais parafusos. Eu falei, ah... Mas o cara tinha uma visão muito clara de onde ia crescer a demanda e como é que se se conectava com a tecnologia verde. Eu fiquei impressionado, porque a minha impressão, minha sensação é que é muito diferente no Brasil. o Anísio tem mais experiência que eu, na verdade. Não, não vou nem entrar nos detalhes aqui da relação. Não, mas é porque quando fala assim, a relação do investidor e o empreendedor, e aí eu vejo não só a minha experiência, a experiência que eu tive com os meus investidores, mas a experiência de outros colegas que pegaram investimento, que tem investidores que são do Brasil, eu não consigo rejeitar a hipótese de que é uma relação de esparelha, de que é uma relação injusta com o empreendedor, mas que isso talvez não se repita em outros lugares, mas acho que talvez seja uma característica do Brasil, ou do tipo de fundo que a gente foi atrás. Mas, eu tenho esse sentimento, que é uma relação muito injusta e de esparelha, que os caras, eles não estão com essa paciência, o capital paciente que você mencionou agora há pouco, os caras, ok, é ciência, ok, tem que testar, tem que experimentar, tem que validar, mas o timing dos caras é muito diferente e que muitas vezes não deixa o empreendedor ter aquele momento ali que ele precisa para se realinhar com o seu propósito e tentar, de fato, botar a empresa para gerar caixa ou gerar o retorno que o investidor está precisando, ou está pensando daqui a 5, 6 anos quando ele vai sair. Eu acho que aí, por isso que tem que entender bem como funciona um fundo de investimento de venture capital, eles chamam capital de risco por quê? Porque a grande maioria das empresas, das startups que vão investir não vai funcionar, não vai dar certo. Então, tem uma pequena proporção que tem que dar muito certo e para dar muito certo tem que crescer muito rápido. Então, já fundamentalmente tem pouca paciência aí e além disso, geralmente, os fundos de investimento eles têm um tempo para investir e um tempo para sair do investimento. Para eles é fundamental poder vender. Então, se não tem progresso suficiente, não vai poder vender. E aí, cria um problema para aquele fundo. É por isso que eu estou dizendo depende, tem fundos que têm mais paciência, tem outros que menos. Talvez o melhor investidor seja aquele que entende o seu negócio mesmo. porque ele sabe para isso não é realístico pensar que isso vai funcionar daqui a dois anos, isso vai funcionar daqui a cinco anos ou seis anos, sete anos, dependendo disso. Então, às vezes, é bom ter uns investidores que entendem o seu negócio, que entendem a sua tecnologia, que talvez venha da sua indústria porque eles entendem os seus tempos. Eles entendem o mercado, entendem o cliente, entendem tudo isso, os parceiros. mas é isso, capital de venture capital é um pouco injusto nesse sentido e por uma, tem outras razões também que tem muitas ideias mas, e tem muito dinheiro, mas tem poucas pessoas que controlam o dinheiro. Isso, infelizmente, é a verdade. Então, tem muitas ideias procurando poucos investidores. Então, isso dá um poder de negociação bastante grande a menos que você seja realmente dentro das startups que estão bombando tanto que um investidor precisa investir em você. Mas isso é a exceição. Não quer dizer que não tem, tem, claramente. Mas, geralmente, esse erro é mais, tipo, 90% das startups que estão numa situação de negociação mais difícil que as outras. Entendi. E eu fiquei com uma coisa na cabeça desde que você falou que uma das coisas que você mais gostava no seu trabalho era poder ver o futuro daqui 5, 10 anos. Você comentou já da carne de laboratório. Tem outras coisas que você pode contar que daqui a 5 anos vão estar mudando o jeito das pessoas se relacionarem com o mundo? Olha, eu, não, tem muita coisa. eu acho que tem muita oportunidade, por exemplo, na tecnologia de CRISPR que é uma tecnologia de engenharia genética. Agora, eu não quero falar se é bom ou é ruim, mas é uma tecnologia que permite fazer modificações genéticas em organismos a um preço que é acessível até para a gente. Você pode pedir um kit na internet e fazer seus experimentos em casa. De fato, acho que tem uma série de Netflix que eu não sei se vocês viram, como chama Unnatural Selection, acho que chama o título em inglês, que eu recomendo, é bem interessante porque fala disso e até de como das novas terapias que vão existir que você vai poder se injetar por exemplo, uns vírus que vão modificar o seu material genético para corrigir algum erro da natureza. Isso eu acho fantástico e de fato já existem tratamentos e terapias que agora não são muito caros, a gente está falando de milhões, mas daqui a 10 anos isso vai ser mais ou menos normal graças a essas tecnologias. Outra coisa, a eletrificação da mobilidade. Agora, de vez em quando você vê um Tesla na rua ou assim, mas está levando mais tempo talvez do que muitas pessoas achavam, eu inclusive, mas vai chegando um ponto que vai dar uma volta onde vai ser mais barato comprar um carro elétrico que até vai ser um risco comprar um carro não elétrico um carro de combustão e isso me dá muita esperança porque com isso o que acontece? Você combina isso com a possibilidade de gerar eletricidade renovável que a tecnologia já existe você está num ponto agora tem que pensar antes o carvão era a maneira mais barata de produzir eletricidade agora a energia solar é mais barata então imagina você combina mobilidade elétrica que consome uma grande parte da energia no mundo com energia renovável você já já pode solucionar uma grande parte do problema da poluição do dióxido de carbono na atmósfera isso me dá esperança é isso que eu gosto de ver essas coisas agora sei quando vai acontecer não sei não sei quando vai ser aquele tipping point mas nos próximos 5 a 10 anos vai acontecer com certeza e o Elon Musk é um gênio um cara à frente do seu tempo ou um charlatão? eu não acho que ele é charlatão eu tenderia mais a dizer gênio mas tem que ser sempre cuidadoso porque uma pessoa pode ser um gênio em uma coisa mas não é outras entendeu? ele é uma pessoa bastante polêmica e é claro isso sempre gera polêmica mas o Einstein que era um gênio acho que ninguém vai discordar disso era polêmico também na vida privada e outras coisas então eu tenderia a dizer mais gênio de que é charlatão eu não acho que ele é charlatão porque ele tem uma visão mesmo ele entendeu que isso vai vir e foi na frente agora sim, claro uma pessoa polêmica por uma variedade de razões algumas opiniões meio fortes que ele tem ou algumas maneiras de trabalhar que nem todo mundo aprova mas em geral acho que ele fez mais para eletrificação da mobilidade e para energia renovável que muitos outros combinados você tem que pensar recentemente o valor da empresa Tesla era tipo 30% do valor de todas as empresas de automóveis de carros mas vendem uma fração no mundo se vendem 100 milhões de carros por ano Tesla não sei os últimos números mas é nem 1% disso ainda assim 30% do valor então acho que isso por si diz algo agora claro parte disso pode ser um hype uma exageração desculpa a palavra é difícil para mim mas tem tem uma coisa aí é uma coisa claramente é eu fico bem você gosta do Elon Musk gosto gosto eu gosto eu gosto de ver inclusive a cara dele e na verdade eu gosto de ver como é como é que ele se sai bem quando a coisa dá errado né por exemplo aquele o o lançamento lá do 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 Cybertruck que pareceu um gorgel é pareceu um gorgel mas quando lá quando dá errado ali quando ele joga que o pessoal do time dele joga aquela esfera né e quebra lá é importante é interessante ver como esses caras eles conseguem sair de uma situação tão vergonhosa de uma maneira né que consegue ali recuperar alguma coisa e não deixa perdida aquela situação às vezes até transforma em marketing né mas o que eu estava aqui pensando quando vocês estavam falando e eu tenho muita curiosidade de saber do Cedric que é o seguinte eu queria entender na cabeça do investidor como é que ele é compreende a situação desses negócios inovadores ou das startups quando vê um fenômeno desse como a gente está vivendo da pandemia né que é uma coisa totalmente inesperada imprevisível e que ela ou ela acelera de vez ou ela precisa demanda uma tolerância de quem está investindo ali para entender que a gente não sabe quando é que vai passar como é que isso funciona na cabeça do investidor que está ali que sabe que aquilo ali não é um problema do empreendedor ou da startup ou do mercado simplesmente um problema que não estava previsto como é que ele se organiza para isso e se existe eu não sei se nas reuniões dos conselhos lá dos investidores se existe esses planos B quando acontece uma coisa dessa mas se existir quais seriam as outras situações em que o investidor ele tem ali que ter seu plano de contingência para lidar com a situação não esperada olha primeiro o investidor não gosta de estou procurando a palavra agora em inglês uncertainty incerteza incerteza isso obrigado isso é claramente mas o investidor também entende que às vezes que tem ciclos entendeu sempre teve ciclos talvez seja a primeira pandemia que nós vivimos agora essa geração aqui ou até a geração meus pais acho que eles não viram mas sempre teve crise sempre teve ciclos sempre teve receição então o investidor entende que isso vai passar talvez a gente não sabe vai passar daqui a três meses seis meses um ano talvez dois mas vai passar então o negócio que é bom fundamentalmente segue sendo bom e vai seguir sendo bom aí tem que ser paciente e ter um plano B só que não é que você sempre tinha esse plano B engavetado porque ninguém esperava a pandemia só o Bill Gates aparentemente mas mesmo assim e de repente vem isso você tem que reagir e a reação normal é o que primeiro vamos 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 parar um pouco vamos ver analisar a situação ver quais são os potenciais ver o que a gente acha que vai ser rápido vai levar mais tempo como que a gente pode se você não está fazendo lucro que é o caso de startup em geral como você pode sobreviver por quanto tempo você pode sobreviver quais são as estratégias como você talvez pode se beneficiar porque é verdade que tem muita startup que se beneficiou também da situação se você tem um se você sabe ler o mercado o seu cliente tem possibilidade eu acho que você viu isso de repente abre novas possibilidades que tem uma demanda que não tinha antes e talvez você tenha um produto ou serviço justamente para isso talvez você possa contar mais sobre a sua experiência o nosso foi não é que a gente acho que iterou o serviço para aproveitar o momento mas o que a gente fazia mandar as mensagens para os alunos e as famílias para tentar aproximar a vida escolar garantir que o aluno esteja mais envolvido com a escola num contexto de pandemia virou prioridade antes era muito difícil convencer uma secretaria de educação a falar bom eu quero falar com os pais tem outras coisas na frente eu preciso pagar melhor o professor se for contratar tecnologia vai ser tecnologia para usar em sala de aula e de repente não tem mais sala de aula de repente o professor está em casa e está muito difícil acessar essas famílias então o que a gente faz foi um caso muito interessante que o produto não mudou mas a demanda por ele ficou claríssima e aí a gente conseguiu chegar lá em nove estados e algumas capitais então mas assim passamos foram muitas noites sem dormir antes de que isso ficasse mais concreto mas é verdade toda crise vem com oportunidades em chinês parece que crise é feito com dois strokes e um é desafio outro é oportunidade e pegando aí o gancho que o Gui falou eu acho que tem alguns benefícios que essa situação não esperada como a pandemia trouxe e um deles especificamente e aí puxando mais a sardinha para o meu lado é como a epidemiologia se tornou fancy como se tornou uma coisa que todo mundo quer saber ou quer entender eu lembro que em 2010 eu fui cursar uma disciplina lá na Universidade Federal Rural que Jones era o professor era uma disciplina de epidemiologia computacional que ensinava todas as bases de R0 RDT todas as questões de modelos compartimentos enfim de todo o instrumental que tem sido usado hoje para compreender uma pandemia e que às vezes aparece até no telejornal no caso do Brasil aparece nos telejornais as pessoas falando de R0 de RT que são coisas que antes nessa disciplina eram três alunos só que cursavam ver como isso acabou acelerando ou transformando a maneira como as pessoas veem determinadas situações e o caso você citou da Mova da Mova eu ia falar da Mova da Mova da Mova era o nome antigo da Mova que sou apegada a coisas antigas do Finted como ela teve essa aplicação ótima nessa situação da pandemia não super interessante o Cedric me fala uma coisa saindo um pouco do mundo dos negócios assim você falando de cinema agora um pouco tá gravado isso? tá gravado você dá pra dar um photoshop? a gente vai dar um photoshop não minha pergunta é a seguinte você gosta de filmes dos anos começo dos anos 90? é claro porque foram formativos pra mim eu nasci em 1980 então tinha uns entre 10 e 15 anos que é a idade que você na época agora obviamente o mundo tem mudado bastante mas você ia pro cinema ia com os amigos entendeu aí de repente você podia ver filmes que antes não dava pra ver porque não era pra criança não sei o que então tem muito filme assim dessa época que realmente trazem muitas lembranças boas e tem um assim do começo dos anos 90 que você quer destacar assim que esse filme aqui é muito bom porque sei lá talvez eu pareça com um ator não sei eu tava esperando do começo dos anos 90 vamos ver se ele pegou algo específico espera Die Hard é bem do começo também né dos anos 90 certo nossa Die Hard foi o máximo aquele Bruce Willis duro de matar pra quem duro de matar é isso mesmo Bruce Willis assim cara mais cool da vida né Bruce Willis é e assim sensação comédia tem algum que você gosta assim poxa gosto desse filme me sinto tem alguma coisa familiar pra mim não sei comédia 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 nossa tô tentando lembrar né faz tempo começo dos anos 90 vamos ver comédia é tinha todas essas comédias que é aquelas que ficaram clássicas na realidade do Mel Brooks né que ele fazia sempre parodia de é correto isso paródia paródia desculpa paródia de de filmes né então ele tomava o Top Gun e fazia o como que era o Hot Shot né lembra aquela cena mítica com o Charlie Sheen que tá fazendo amor com com a namorada né e quebra um ovo em cima da barriga dela lembra disso isso ou tinha a paródia também do do Robin Hood né que também era um filme não sei 93 94 por aí né com Brian Adams e ele fez a paródia disso também com umas cenas assim memoráveis isso pra mim era era o máximo aquele Mel Brooks meu ficou gravado na memória entendi você quer comentar alguma coisa? acho que o Nis tava ele tava querendo saber se você ia falar antes fala isso antes fala isso ele vai falar mas peraí antes fala isso olha aqui pra essa câmera um pouquinho só pro pessoal que tá vendo pelo Youtube pessoal vocês acham um série parecido com algum ator dos anos 90 que foi estrela dos filmes dos anos 90 porque eu quando a gente conheceu assim foi uma fração de segundos aí passou até porque eu sabia o nome mas nunca ninguém te falou que você parece com um ator dos anos 90 olha tem um mas não é ator de filme mas às vezes tem que ter um pouquinho de imaginação lembra tinha uma série no começo dos anos 90 que chamava em inglês Saved by the Bell salvo pelo gong pode ser talvez não sei era numa high school americana e tinha era um grupo de amigos e tinha um cara que chamava Screech e parece que eu sou a cara dele parece eu acho Saved by the Bell eu não sei se alguém direto falou mas eu acho você é a cara do Macaulay Culkin não talvez agora depois depois da heroína e tudo ficou com a cara mais como a minha assim mas assim quando eu eu disse eu falei esse cara é igualzinho a Macaulay Culkin é muito parecido ele tava torcendo pra você falar esquecendo de mim mas isso claro isso é um grande clássico grande clássico mas isso foi começo dos anos 90 mesmo? foi comecinho dos anos 90 ali depois teve tem um filme na verdade a franquia do Romalon do Esqueceram de Mim é de um diretor muito foi muito famoso nos anos 90 pra fazer filmes de comédia que é o John Hughes e ele fez na verdade ele que descobriu Macaulay Culkin naquele filme se eu não me engano no Uncle Buck que tem um diálogo fantástico assim dele com agora eu esqueci o nome do outro que é um ator também super conhecido na comédia dos anos 90 e aí o cara pegou Macaulay Culkin e deu vários papéis pra ele e ele acabou desenvolvendo bem o que ele tinha pra fazer mas ele também fez filmes de drama não sei se vocês lembram aquele que a tradução era O Anjo Malvado você lembra desse filme? não vocês lembram desse filme não? qual história? o garoto o Macaulay Culkin ele era um primo que ia pra casa ali dos tios pra passar um tempo e era um cara uma criança totalmente descompensada no sentido de querer machucar os outros tinha uns valores bem perversos assim e enfim criava um tensão na família é um filme bem interessante é uma perspectiva bem interessante de como esse tipo de comportamento em criança assim nessa faixa ele devia ter uns 10, 12 anos consegue trazer uma turbulência ali numa família que estava estável até ele ter chegado uau esse eu não vi não agora cinema suíço eu tenho assistido aqui você viu Volkenbruch claro Volkenbruch com certeza está no Netflix agora você pode assistir parece mesmo assim e também assisti outros filmes recentemente assisti Bruno Manzer que era um ativista suíço ambientalista que morava lá com uma tribo de aborígenes que estavam tentando derrubar a floresta toda as empresas de borracha história verídica ele passou por Genebra inclusive quando estava tendo reunião lá do sei lá que era OMC WTO e ele estava tentando banir essa coisa das empresas de borracha eu vi também aqui tem o festival de cinema de Zurich todo ano que traz filmes internacionais e locais muito bons eu tenho gostado bastante não sei se você gosta do cinema suíço se é uma olha eu acho que cada país tem um que tem uma indústria de cinema tem uma coisa bem interessante assim que você vai descobrir muitos filmes bons que talvez não sejam tão conhecidos e realmente nos últimos anos eu achei que a Suíça produziu alguns filmes bem interessantes mesmo agora vou me chamar de fã de cinema suíço não porque é porque também não tem tanto que sai assim de um cinema suíço mas em geral eu diria que sim gosto de cinema internacional porque eu diria quase que Hollywood que foi muito claro nos anos 90 para voltar ao assunto dominou o cinema totalmente mas eu acho que ficou um pouco repetitivo só para ver que agora é tudo franquia tem o não sei o o o Batman número 10 e então então acho que acho que é bom abrir um pouco o horizonte ver outras coisas tem muito filme brasileiro muito bom tem eu vi no último festival de cinema que eu fui aqui em Zurique esse ano eu não fui por causa do covid vou falar a verdade eu não me senti totalmente à vontade mesmo com todas as medidas de segurança não sei eu acho que estou tentando ainda evitar lugares fechados com muitas com multidões mas vi uns filmes iranianos por exemplo excelentes então tem um filme eu acho que por exemplo não é não é por acaso que foi um filme coreano que ganhou o Oscar no ano passado parece então tem muito mais além disso e tem uns atores tem uns diretores fantásticos em qualquer lugar e para voltar ao cinema suíço aquele Volkenbruch realmente eu recomendo deem uma olhada aí no Netflix porque é um filme bem lindo para descobrir a cidade para descobrir um outro mundo que eu não conhecia há oito anos que a gente mora aqui em Zurique mas é um mundo que eu não conhecia então eu acho bem interessante bem bonito o filme Cedric você já morou em você já falou que morou em diversos países com relação a gente falou agora também de cinema mas assim com relação a música qual foi dos países que você morou qual foi o que mais trouxe em você ou o que mais fincou ali um estilo musical que você fala poxa adoro esse lugar por causa desse estilo musical e só quem é daqui sabe fazer esse tipo de som tem isso você tem essa eu acho que o único país que para mim realmente tem um estilo musical totalmente diferente não na verdade não é o único tem vários eu diria tem dois tem o Brasil claramente que o Brasil tem uma tradição musical incrível com uns nomes que nem precisa falar que seja o Caetano Veloso Gilberto Gil e um estilo bem particular do Brasil que mesmo existe só no Brasil mas que toca no mundo inteiro depois tem outro obviamente tem Estados Unidos que vamos dizer a verdade a maioria da música contemporânea vem de lá mas aí não tem um estilo tem vários estilos o hip hop por exemplo veio de lá que quando eu era jovem nos anos 90 estava bombando o negócio e depois vou dizer o meu segundo país que eu ia mencionar que realmente isso para mim é muito especial porque é um estilo de música que eu gosto muito é França eu não estou falando da Edith Piaf eu estou falando da música movimento que começou no final dos anos 90 que segue até agora que é um movimento de música eletrônica mas um pouco diferente que chamava durante um tempo chamava de French Touch agora essa palavra não se usa mais mas o espírito seguiu que são bandas menos conhecidas mas fantásticas tipo Air por exemplo ou Saint Germain ou Rino Serros que eu sou muito fã que é o último algo meu eu escuto não tem uma música que eu não gosto então eu diria esses são os dois países assim para mim você tocou na só para falar que o Sérgio mencionou a França tem um artista que eu sou apaixonado por ele chama Ben Local Soul é francês você conhece? sim, claro e ele faz um show aqui em Zurique eu falei poxa foi a primeira vez ele ver a pandemia acabou minha graça todinha de ver o cara aqui em Zurique tocando eu ia perguntar minha impressão é que eletrônico aqui é grande as pessoas gostam muito tem o maior festival sei lá da Europa é aquele dia que fecha todas as ruas aqui fica carro de som tocando é a Street Parade é a Street Parade isso começou em Berlim na realidade chamava Love Parade aí Zurique decidiu fazer um evento não era concorrência era tipo para para fazer aqui também e a Love Parade parou mas aqui a Street Parade segue menos esse ano obviamente para mim foi surpreendente porque é uma cidade quando eu mudei para cá as pessoas falaram assim ah pelo menos é perto de outros lugares para você poder se divertir como se aqui fosse uma cidade que só tivesse velho e poucas coisas culturais mas no final das contas eu acho culturalmente aqui muito forte veio muito show por ano no ano normal eu iria em 20 shows 30 shows e pô eletrônico ser um negócio forte claramente é um negócio muito jovem não via nenhum velho ali no Street Parade é claro mas não é impressionante Street Parade tem um milhão de pessoas atendendo a cidade tem 400 mil habitantes vamos dizer a grande a grande Zurique talvez um milhão é impressionante e eu li isso muitos anos atrás não sei se é verdade mas não me surpreende totalmente que a Zurique tem a maior concentração de discotecas na Europa por habitante e tem muito clube aqui que toca música eletrônica tem muito tem muito tem não sei uns 10 assim no mínimo grandes pequenos tem muito lugar assim bem underground tem um que eu gostava muito chama Schneiderai que você tem que entrar numa pizzaria tá não tem placa nem nada você nem só sabe se você já foi entendeu se alguém te levar lá você tem que entrar na pizzaria lá no fundo tem tem uma escada aí se sobe aí tem uma sala do tamanho disso aqui né cabem umas 40 pessoas e sempre tem uma música assim bombando muito bem muito boa qualidade e e tem muito disso em Zurique e como você falou em Zurique a Suíça em geral tem um pouco uma fama de ser ah meu boring né a séptica mas se você vê é pra voltar a música a gente foi não sei quantos shows já juntos tem muito tem tem muitas pessoas que que gostam de música e aqui tem por exemplo no verão esse ano também de novo não teve mas tem um festival de música atrás do outro com os maiores nomes do mundo tem um a cada semana durante 10 semanas e tem muito show aqui por exemplo eu falava com a Fernanda né minha esposa que é brasileira que a gente viu mais shows de artista brasileiro aqui que ela provavelmente viria no Brasil e o que é interessante como logicamente né país menor e a música brasileira aqui mas pra pessoas que conhecem você não tem tantas pessoas então você vai num show do Gilberto Gil ele tá a 10 metros parece um show privado assim isso é muito legal né super muito bom senhores e senhores nosso trajetário de hoje o Cedric Cedric obrigado por ter assistido o convite adorei a conversa aqui deixar algum recado aqui ser uma pessoa mais low profile assim nas redes sociais mas não sei vai que ele tá fazendo algum projeto alguma coisa assim quer divulgar o momento é agora pode divulgar você é sócio com a Fernanda da Tripoutique talvez queira divulgar sim então a minha esposa Fernanda da que eu falei muito que eu admiro muito ela montou uma startup que é uma startup de viagem então pra voltar aos desafios do Covid mas é uma empresa que faz uma coisa muito legal que é personalizar as viagens as experiências e eu acho que é uma coisa que tá no mundo tá se movendo longe do do pacote assim standardizado pra coisas mais personalizadas e acredito muito nisso chama The Tripoutique então se vocês viajarem queiram descobrir uma cidade de forma um pouco diferente mas do jeito que você gosta e não o TripAdvisor ou o Booking.com então visitem o site lá e sim isso muito bom vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da Tripoutique pra quem quiser saber mais sobre isso beleza obrigado foi um prazer valeu e aí e aí